Você procura músicas para a missa ou músicas do 26º Domingo do Tempo Comum? Então esse vídeo foi feito para você! Olá pessoal, meu nome é Sidney Moreira do canal Exaltemos ao Senhor. Aqui você encontra músicas para a missa, melodias de salmos e outras músicas católicas. No vídeo de hoje nós veremos sugestões e músicas do 26º Domingo do Tempo Comum. Esse vídeo vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo onde terá a missa completa para vocês. Algumas músicas se repetem de outros vídeos, mas porque os CDs litúrgicos assim eu recomendo. Então para que não fique um vídeo parecido com os outros, eu resolvi fazer a missa completa, para ficar mais fácil para vocês também. Se vocês gostarem, deixe seu like, inscrevam-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que o nosso canal e o nosso conteúdo possa ser divulgado para outras pessoas e ajudar muita gente. Vamos para o vídeo? Juntos exaltemos ao Senhor! Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Dá paz aos quem te creem, e verdadeiros teus mensageiros se achem comprovados. Quem confia no Senhor é qual monte de cião, não tem medo, não se abala, está bem firme no seu chão. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Dá paz aos quem te creem, e verdadeiros teus mensageiros se achem comprovados. As montanhas rodeiam a feliz Jerusalém, o Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Dá paz aos quem te creem, e verdadeiros teus mensageiros se achem comprovados. Venha a paz para o teu povo, o teu povo de Israel. Venha a paz para o teu povo, pois tu és um Deus fiel. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Dá paz aos quem te creem, e verdadeiros teus mensageiros se achem comprovados. A mão dura dos malvados, não esmague as criaturas, para os justos não mancharem, suas mãos em aventuras. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Dá paz aos quem te creem, e verdadeiros teus mensageiros se achem comprovados. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós. Senhor, que intercedeis por nós. Piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. 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 A Deus nos céus, paz na terra, aos filhos seus, glória, glória, a Deus nos céus, paz na terra, aos filhos seus. Senhor Jesus Cristo, unigênito de Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, piedade de nós. Glória, glória, a Deus nos céus, paz na terra, aos filhos seus, glória, glória, a Deus nos céus, paz na terra, aos filhos seus. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estáis sentado à direita do Pai, tem de piedade, piedade de nós. Glória, glória, a Deus nos céus, paz na terra, aos filhos seus. Glória, glória, a Deus nos céus, paz na terra, aos filhos seus. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. O Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, a Deus nos céus, paz na terra, aos filhos seus. Glória, glória, a Deus nos céus, paz na terra, aos filhos seus. Glória, glória, a Deus nos céus, paz na terra, aos filhos seus. Glória, glória, a Deus nos céus, paz na terra, aos filhos seus. As mesmas mãos que plantaram a semente, aqui estão. O mesmo pão que a mulher preparou, aqui está. O vinho novo que a uva sangrou, jorrará. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do altar, o sonho da paz mundial, a luz acesa é fé que palpita hoje em nós. No livro aberto, o amor se derrama total no nosso altar. A liberdade haverá, a liberdade haverá. A liberdade haverá, a igualdade haverá. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Bendito seja os frutos da terra de Deus. Bendito seja o trabalho e a nossa união. Bendito seja a Jesus que conosco estará. Bendito seja o trabalho e a nossa união, o Deus da vida se faz comunhão. A liberdade haverá, a igualdade haverá. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Bendito seja o trabalho e a nossa união, o Deus da vida se faz comunhão. Bendito seja o trabalho e a nossa união, o Deus da vida se faz comunhão. Bendito seja o trabalho e a nossa união, o Deus da vida se faz comunhão. Bendito seja o trabalho e a nossa união, o Deus da vida se faz comunhão. Todo mundo tem de piedade, tem de piedade de nós. Dai-nos a vossa paz, a vossa paz, Senhor. É melhor com apenas um olho dar entrada no reino de Deus Do que ter os dois olhos perfeitos e do reino da morte ser réu. Louvai, ó servos do Senhor, louvai, ao nome santo do Senhor cantai. Agora e para sempre é celebrado, desde o nascer ao pôr do sol louvado. É melhor com apenas um olho dar entrada no reino de Deus Do que ter os dois olhos perfeitos e do reino da morte ser réu. Acima das nações domina Deus, sua glória é maior que os altos céus. Ninguém igual a Deus que dá as alturas se inclina para olhar as criaturas. É melhor com apenas um olho dar entrada no reino de Deus Do que ter os dois olhos perfeitos e do reino da morte ser réu. Do chão levanta o fraco humilhado e tira da miséria o rejeitado Faz deles com os grandes má família Da estéreo mãe feliz e filhos É melhor com apenas um olho dar entrada no reino de Deus Do que ter os dois olhos perfeitos e do reino da morte ser réu. Louvado seja o Pai Deus Criador Louvado seja o Filho Redentor Louvado seja o Espírito de amor Três vezes Santo Altíssimo Senhor É melhor com apenas um olho dar entrada no reino de Deus Do que ter os dois olhos perfeitos e do reino da morte ser réu. Bom é louvar o Senhor nosso Deus Cantar salmos ao nome do Altíssimo Com alegria aclamar seu amor Sua glória, bondade e poder Como tuas obras me alegria aclamar seu amor Os teus prodígios suscitam louvor Tua presença eu contemplo no céu Olho a terra também nela estás Bom é louvar o Senhor nosso Deus Cantar salmos ao nome do Altíssimo Com alegria aclamar seu amor Sua glória, bondade e poder Tu engrandeces o homem mortal Da natureza ele é rei e Senhor De honra ao coroastes de glória e poder Pouco menos que aos anjos do céu Bom é louvar o Senhor nosso Deus Cantar salmos ao nome do Altíssimo Com alegria aclamar seu amor Sua glória, bondade e poder Narram os céus o que fez tua mão Todo universo teu nome bem diz A criação é um canto de amor E esse canto é também meu louvor Bom é louvar o Senhor nosso Deus Cantar salmos ao nome do Altíssimo Com alegria aclamar seu amor Sua glória, bondade e poder Tua bondade cercou-me de bens Tudo que tenho é por graça e favor Quero os dons com os irmãos partilhar Vendo em ti nosso Deus, nosso Pai Bom é louvar o Senhor nosso Deus Cantar salmos ao nome do Altíssimo Com alegria aclamar seu amor Sua glória, bondade e poder Deus te marquee a por bears Colo é louvar o Senhor Certo, seis amores Amém 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 Legenda Adriana Zanotto